Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha preparação de pele. Tem muita gente já pedindo pra mim ensinar maquiagem. Não tem como eu fugir disso, né gente? Porque quem me conhece sabe que eu amo maquiagem e pra quem não sabe eu fiz um curso de maquiadora profissional quando eu morava na Irlanda. Quando eu voltei pro Brasil, eu dei muitos cursos e também trabalhei como maquiadora. Hoje em dia eu não trabalho mais com isso. Hoje em dia a maquiagem mesmo é só uma paixão, um hobby. Mas eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho como eu faço e ensinar também pra quem ainda tem dúvidas. Tá bom? Então vamos começar? Primeiro eu vou prender meu cabelo porque eu não gosto de cabelo solto pra fazer a maquiagem. Vou só prender ele. Pronto, só pra sair do rosto, né? Eu já lavei meu rosto, mas eu gosto sempre de passar um tônico, tá? Eu vou usar esse aqui da Simple. Adoro esse tônico. Vou pegar um espelhinho. Vou passar em todo o meu rosto. Eu não sei o que tá acontecendo, mas esses dias me apareceu umas espinhas e umas bolinhas. Eu não sei se não é alguma alergia. Não sei, geralmente eu não tenho espinha. Agora eu vou dividir um segredinho com vocês. Tem um produtinho que eu uso como primer. Que talvez vocês não saibam que ele pode ser usado pra isso, mas eu adoro. Que é uma das grandes funções do óleo de coco pra mim. Também é primer de maquiagem. Claro, eu não uso muito. Por exemplo, ó. Peguei um pouquinho. E eu vou espalhar. Um pouquinho absorver e já volto. Agora que a minha pele já absorveu, eu vou passar pra base, tá? Hoje eu vou usar essa base aqui. Da Dona Tavares. Pausa pra Feminícias. Eu amo essa base porque é finalmente uma base nacional que tem a minha cor. Porque, gente, eu sou muito branca e é muito difícil encontrar a base da minha cor. Geralmente, eu não uso base. No dia a dia eu não uso base. Se eu tô trabalhando também, eu não uso base. Eu uso mesmo um BB Cream ou um protetor solar com cor. Como eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem elaborada, assim, uma preparação de pele completa. Eu decidi fazer uma maquiagem como se eu fosse sair da noite. Bom, então, pra começar, eu vou sacudir um pouco. Isso aqui faz tempo que eu não uso essa base. Ela é uma cobertura bem alta. Então, assim, eu não uso muito. Já molhei a minha esponjinha, ó. E eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar a esponjinha. Nossa, ela é bem grossinha, essa base. É maravilhosa. Vou pegar um espelhinho pra mostrar. Pra me ajudar a aplicar. Ó, e eu venho com batidinhas. Cobertura bem boa, né? Isso que eu usei esponjinha. E, geralmente, esponjinha, ela absorve o produto. Mesmo molhada, ela absorve um pouco. Então, até que ela não fica com uma cobertura muito alta. Mas, pra mim, já é muito pesada. Eu que não tô... Eu já não tô acostumada a fazer uma maquiagem com base, assim, bem pesada. Mas ela é muito boa porque ela cobre bem. Ela não craquela e ela dura bastante na pele. É ótima pra fazer pra festa, assim. Pra noite, onde tu vai suar, assim. Então, ela é bem... Ela é bem boa. Agora, eu passo pro corretivo. Que também é... O corretivo também é da Bruna Tavares. Já mostrei pra vocês aqui, várias vezes, na minha coleçãozinha de maquiagem. Ele tá no fim, mas acho que ainda tem. Vou pegar o espelhinho. E eu também passo aonde eu preciso esconder. Por exemplo, aqui tem uma espinha. Ó, aqui. Preciso dar uma corrigida. Eu gosto de fazer os olhos primeiro e depois a base. Mas eu tô fazendo nessa ordem mesmo que eu geralmente faço. Primeiro eu começo pela pele e depois eu vou pros olhos. Tem gente também que gosta de fazer contorno e blush cremoso. Eu não gosto muito. Eu sou mais de produtos em pó do que produto cremoso. Então, logo depois que eu termino a base e o corretivo, eu já venho logo com o pó pra selar tudo isso e durar mais também. Se caso você gosta de usar produto cremoso, blush, bronzeador, contorno, agora é a hora, tá? Tudo que é cremoso é antes do pó. Então, quando eu fizer, quando eu colocar o pó, aí eu só uso produtos em pó depois. Tem gente que não gosta muito de pó, mas eu recomendo passar pelo menos um pouquinho, porque depois fica muito mais fácil pra espalhar o contorno e o blush. Porque se tu colocar agora direto o contorno e o blush na base, ele vai grudar e não vai espalhar direito. Eu recomendo passar também um pouquinho abaixo dos olhos pra selar o corretivo. Porque não adianta. Por melhor o corretivo que seja, essa pele abaixo dos nossos olhos é uma pele muito sensível e com o tempo ela acaba ficando oleosinha. Então, vai sair produto. Quando tu pega um produto, bate pra tirar o excesso, tá? Chega aquela hora que a gente tá um fantasminha. Mas já muda, gente. É necessário passar por essa fase. Não se assustem. Agora eu vou pegar um pincelzinho de contorno, que eu sempre gosto de começar pelo contorno. Eu gosto muito de usar esse tipo de pincelzinho, ó. Que ele é chanfradinho. É muito bom. Porque ele não é muito grande. Então, ele não vai pegar uma área muito grande. Como o contorno, ele é pra marcar, não pode ser um pincel muito grande, senão vai pegar uma área muito grande, tá? Pra fazer o contorno, tem que ser um produto sem brilho, tá? O produto com brilho, geralmente, é um bronzer. O que ele faz? Ele vai fazer o teu rosto ficar mais coradinho, bronzeado e tal. Mas não é pra dar contorno. O contorno, ele precisa ser um produto em pó, que seja sem brilho nenhum. Ó, tô marcando bem pra mostrar pra vocês. Quando tu vai pegar um produto, aonde tu começar a aplicar, é onde ele vai depositar mais produto. Então, o importante é que seja de fora pra dentro, porque se tu começar daqui pra lá, não vai ter como esfumar, tá? Então, pega o produtinho, sempre tira o excesso e começa a esfumar, ó. Concentra nessa área. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Concentra nessa área e vai trabalhando nessa área e vai trazendo pra cá, ó. Eu sempre pego essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa é a linha que é onde tem o nosso ossinho. Tem aqui a maçã e aqui embaixo tem o lãozinho, ó. Sempre se baseiem por essa área. E sempre dois dedos antes de chegar na boca. Nunca traz o contorno pra cá, pra boca, tá? Concentra aqui, ó. E eu não botei mais produto, tá? É tudo com o que já tá no pincel. E vai esfumando, ó. Vocês conseguem ver direitinho? Ó, o outro lado, ó. Começando aqui, ó. Depositem produto aqui e vão trazendo pra cá. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele não vai ficar aquela linha marcada, porque a gente esfuma bem e tem um pouquinho de produto. Depois, se precisar, pega mais um pouquinho do que já começar com produto forte, porque senão não tem o que fazer, tá? E sempre cuidem pra não descer muito aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá? Essa área ela não pode escurecer. O próximo passo, então, é o blush. Pegar um pincelzinho de blush. Ó. Ele é bem parecido com o de pó, mas ele é menorzinho. E vou pegar o blush. Esse aqui é da Natura, o rosa. Vou pegar um pouquinho. Ó. Pega um pouquinho e sempre tira o excesso, tá, gente? E pro blush, o que a gente faz? A gente não passa aqui, hein, como contorno nem o bronzer. O blush a gente centraliza nas maçãs do rosto. Nós passamos na maçã do rosto e misturamos pra esfumar junto com o contorno, pra não ficar aquela coisa marcada onde começa um, termina o outro, tá? E o segredo de passar o blush é dar um sorrisinho. Ó. Aonde saltar, a gente passa o blush. O que a gente faz? A gente vai misturando com o contorno, ó. Sem mais produto, tá, gente? Ó. Ficou um pouquinho forte. Então, o que a gente faz? Pegamos o pincel de pó, sem passar nada, e... O blush aplicado não precisa mais que isso, tá, gente? Não precisa ser chinelada, tá? Agora, uma parte que eu amo, que é o iluminador. Eu tô louca pra comprar o novo iluminador da Bruna Tavares, aquele líquido. Eu tô louca pra aquele iluminador, mas ainda não pude comprar. Então, eu vou testar esse aqui. Inclusive, eu vou testar com vocês porque eu nunca usei. Ele veio da China, que eu comprei, no AliExpress, né? A gente ama AliExpress. E pra aplicar o iluminador, eu gosto... Deixa eu pegar o pincelzinho que eu gosto. Eu gosto desse pincel aqui, ó. Ele é... Ele diz que é pra... Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo? Ele diz que é pra... Pra côncavo, mas ele é muito grande e muito mole pra côncavo. Então, eu gosto dele pra passar o iluminador. Vamos testar. Tomara que não estraga a minha maquiagem, porque, né? Primeira vez que eu tô passando. Mas acho que ele é muito bonito, porque ele é meio champanhe. Passar. Tirar o excesso e vamos passar o iluminador. Ó. Focando o iluminador sempre aqui, ó. Nessa... Nesse ossinho que salta, ó. Nessa partezinha aqui, ó. E sempre do cantinho do rosto. Gente, vocês conseguem ver? Ó. Eu gosto de passar o iluminador também um pouquinho aqui, ó. Aqui ele já dá uma iluminada, ó. Gente, que coisa mais linda. Vocês conseguem ver? O outro lado agora. Outro lugar que eu gosto de passar o iluminador, aqui na pontinha do nariz. Ó. E aqui. Tá, fica lindo. Outro lugar também, o arco do cupido. Passa toda a diferença, gente. Na hora de passar o batom. Ó. Só um pouquinho. Um pouquinho aqui. Coisa mais linda. Será que vocês conseguem ver? Ó. Finalizei a maquiagem. Como vocês podem ver, eu só passei um batomzinho, arrumei a sobrancelha e passei uma máscara de cílios. Espero que tenha dado pra ver direitinho. Eu ainda tô aprendendo como mexer. Eu ainda tô aprendendo como fazer pra mostrar pra vocês. Conseguem ver o iluminador? Tô apaixonada por esse iluminador, gente. Pra quem tem interesse, esse aqui é o iluminador. Comprei na China, muito baratinho. Esse é a cor número 1. É champanhe e sei lá qual é a cor. Eu achei muito linda essa cor. E está aprovadíssimo, gente. Nossa, eu achei muito lindo. Eu só quis vir mostrar pra vocês mesmo e ensinar um pouquinho como eu faço a minha preparação de pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E num próximo vídeo, não sei se vai ser logo depois desse, mas num próximo vídeo eu prometo que eu venho ensinar pra vocês fazer uma maquiagem nos olhos. Como finalizar, no caso, né? A maquiagem, tá? Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau! Tchau!